A cidade acordou triste. A quadra da Escola Estadual Cesário Coimbra começou a ser preparada para o velório ainda de madrugada. Amigos e colegas de trabalho arrumaram tudo. A bandeira esteada a meio pau indicava que Muzambinho está de luto. Heloísa Helena de Pádua Magalhães Santos faleceu na noite da terça-feira em Passos, onde estava internada. A professora, vice-prefeita e secretária de educação lutava contra o câncer desde 2023. A prefeitura decretou luto de três dias e as escolas do município suspenderam as atividades. Amigos, parentes, autoridades, lideranças da região e muitos ex-alunos foram se despedir e fazer as últimas homenagens. Isabel, é um momento que a cidade acorda de luto, os professores, a educação. É um momento de tristeza, né? Sim, é um momento muito triste, é uma dor, uma perda irreparável. A Heloísa deixou um legado muito bonito na área da educação, não só na área da educação na nossa cidade. Uma pessoa que sempre acreditou, sempre acreditou na educação pública, sempre acreditou no poder de transformação da escola. E sempre acreditou muito para que nós tivéssemos educação de qualidade na nossa cidade. Então ela vai fazer muita falta e nós estamos assim com uma dor assim que é imensurada. Mas nós temos que entender os designos de Deus, né? Ela viveu intensamente, foram 55 anos muito bem vivido, muito intensamente, com muita fé, com muita garra. Para ela tudo dava certo, tudo iria dar certo, tudo realmente dava certo. E foi isso que ela nos ensinou, que a gente tem que crer, tem que acreditar, tem que fazer, tem que cuidar e tem que amar as pessoas. Sem escombra de dúvidas, a Heloísa vai deixar muita saudade. E eu só tenho a agradecer a ela pelo que ela fez, a importância que ela dava para o teatro, para a educação. Ela colocou, fez questão de colocar teatro para as crianças do fundamental da educação infantil. E graças a ela, a educação da nossa cidade só teve a ganhar. Obrigada, Heloísa, por tudo que você fez na nossa cidade. Um acolhimento, uma empatia ímpar. Uma pessoa que não tinha obstáculo para ela. Uma mulher de muita fé. De fé na vida, fé nas pessoas. Aquelas pessoas desacreditadas. Ela sempre dizia, a gente vai conseguir reerguer essas pessoas. Principalmente as crianças e os adolescentes. Ela sempre acreditou na vida. Ela sempre acreditou no poder transformador, no amor, na empatia. Não tem palavras para descrever, Heloísa. Minha irmã de coração. Um pedaço de mim vai. E hoje ela alça o rumo ao infinito. Viver a vida plena nos braços de Deus e de Nossa Senhora. A nossa cidade perde. A minha família perde, né? Porque imagina você, quando você convida alguém para ser padrinha, madrinha, da sua filha, do seu filho, você imagina o carinho e a cumplicidade que tem nesse gesto, né? De você chamar alguém para fazer parte da sua família como madrinha da sua filha. Então, ela fazia parte da nossa família. E as pessoas sentiam isso também em Muzambinho, né? Ela era tão dada com todo mundo, com as pessoas. E ela cativava as pessoas. Como pessoa pública. Falar o quê, Heloísa? Sendo que ela despontou na vida pública. E mostrou para todo mundo como ser uma pessoa de vida pública que nunca aceitou um não como resposta. Ela sempre lutou por aquilo que desejava e batalhava muito por aquilo que sonhava. Então, Heloísa é exemplo para todo mundo. Exemplo como mulher para todas as mulheres que precisam de um espaço na sociedade, que precisam lutar por esse espaço todo dia. Então, Heloísa é isso. Então, realmente é uma perda muito grande para nós, para toda a família Muzambiense. Assim, o coração realmente, nesse momento, fica miudinho. Fica partido, porque realmente é uma perda muito grande. Então, a Heloísa, ela lutou com determinação e coragem, né? De uma heroína. Ela até a última respiração Ela lutou pela vida. E foi uma grande mulher. Uma grande profissional, profissional exemplar e uma educadora. E, como diretora, transformou a escola estadual Cesar Coimbra em um educandário de excelência. Como a gente pode ver. E, para mim, é uma satisfação muito grande dizer que nós estudamos aqui, o nosso primário. E a Heloísa soube honrar o seu nome como diretora. Quanta coisa ela fez para o Muzambinho. Quanta coisa ela fez para o povo de Muzambinho. Ela estava sempre ligada junto com o povo de Muzambinho. E nós estamos sentindo muito, né? Como professora, vice-prefeita e como secretária de educação. O Muzambinho pede uma pessoa digna de toda honra, digno de toda homenagem que o Muzambinho possa fazer por essa heroína que lutou tanto pela vida. A Heloísa Magalhães, vice-prefeita, secretária de educação, foi uma mola prepulsora na administração Paulinho Magalhães e Heloísa Magalhães, 2021-2024. Fazendo muito em todas as áreas da prefeitura, atuando em todas as áreas. O seu legado vai ficar notório, né? Que a mudança nessa administração foi gigantesca em todos os setores. E ela, com a sua delicadeza, né? Mas a sua inteligência mudou toda a estrutura da administração. Então, ficamos muito felizes, né? Com o seu legado, que ela está nos deixando. Ela tinha uma relação muito grande com as crianças, com o esporte, né? Três quadras na área rural, uma na área urbana. Então, ela tinha essa preocupação com o futuro, né, Anderson? Na educação, em geral, né? Colocou inglês em todas as escolas, né? A CEMEIS foi reestruturada. No esporte, também, ela colocou duas aulas de educação física, né? Conquistando, né? Quatro quadros para Muzambi, né? A maior da história, nesse quesito esporte, lazer, né? Para as crianças, tanto da zona rural quanto da urbana. Então, esse legado dela, assim, ela é um ícone, né? Vai ficar marcado para a história. Ela já está na história, né? E vai perpetuar, com certeza, foi muito importante em todo, na área cultural, né? Na área de lazer, de turismo aqui em Muzambi, na saúde também. Então, é todo o segmento, a Luísa estava presente. Uma convivência intensa, né, Sérgio? É um trabalho com a Luísa, acho que, aproximadamente, 30 anos a gente trabalhou juntas, né? Prima e irmã, quase que minha, porque eu vivi muito com ela, né? Trinta anos, a Luísa era uma professora e diretora excelente, animada, alegre. Gostava muito de movimento, de alegria, de agito. Era, assim, constante, né? A alegria dela e gostava da escola alegre, do movimento. E deixou um legado muito bonito, né? Ela, acho que trilhou uma trajetória muito bonita na escola, como professora, depois como diretora. Depois na política também, né? Iniciou na política. Mas terminou a missão dela, né? Acho que ela cumpriu a trajetória dela aqui, muito bem cumprida. E vai fazer muita falta pra gente. Zé, a Luísa tinha uma participação muito ativa no trabalho dos vicentinos no asilo, né? Na Sociedade São Vicente de Paulo. Tanto ela, quanto o pai dela, né? O Tamito foi vicentino por mais de 50 anos. E a Luísa seguiu seus passos. Ela foi um grande colaborador na Sociedade São Vicente de Paulo, na comunidade jovem, jovem vicentino. Ela atuou muito, né? Vai ter sido um legado muito grande pra nós. Nós precisamos, né? A Sociedade de São Vicente de Paulo, justamente sociedade que tá precisando de adeptos, de repente perde um ente desse tão importante, né? Vai fazer muita falta pra nós. E o hino de São Vicente é uma homenagem pra ela, né? O hino de São Vicente diz... Glória e louvor ao Inca e Tu Vicente Ó meu bom pai, santo protetor Sois na igreja um sol resplandecente Louvai-vos, ei, alegre e com fervor Ao nosso Deus, glória e louvor Eternamente ao Deus de São Vicente Glória e louvor, glória e amor Por nos ter concedido Protetor tão querido Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Eu vou começar sentando então aqui pra poder falar com vocês Boa noite Boa noite Boa noite Muito obrigada pela presença de vocês aqui É... O mercado da doença agora Amanhã eu vou estar sendo internado de novo Mas eu tenho certeza que eu vou vencer É... Deus na fé me pode dar pra vencer Então hoje eu estou numa fase Não muito boa Mas eu vou vencer Vamos vencer E queremos também vencer em São Vicente Queremos também Se Deus quiser Vamos voltar com tudo Voltar confiante em vocês Confiante no que nós podemos fazer Confiante que nós queremos o bem Nós queremos o bem Podemos não ter feito alguma coisa Que devia ter feito Ou alguma coisa que alguém não concorda Mas isso nós somos humanos Mas o mais importante que eu quero falar É que tudo foi feito de coração Tudo foi feito com honestidade Tudo foi feito com maior vontade de acertar Tá Aplausos 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 Então, é um caminho que eu tenho que seguir. Se Deus quiser melhorar, a gente tem uma força enorme.